Bom gente, já que ninguém fez o vídeo falando sobre o assunto, que já está rolando há um bom tempo, eu vim fazer, eu vim tomar a frente, eu não sei se eu vou fazer certo, mas eu já mandei mensagem para algumas pessoas que não me responderam, então eu vim fazer. Essas coisas que vocês vão ver agora, são coisas que estão acontecendo por trás, os bastidores da sinalização dos vídeos, das denúncias, negativação de vídeos. Então, antes eu quero mostrar para vocês o que eu recebi no meu canal agora. Eu recebi duas notificações do YouTube, uma que eu utilizei um vídeo, um vídeo do senhor Josimar de Oliveira e estou respondendo por direitos, infringir os direitos autorais, veja só. É aquele vídeo em que ele nega todas as acusações que ele fez, que ele nega não, que ele assume que fez e mentiu. O meu vídeo defesa o YouTube tirou. E um vídeo que tem em cima aí, que vocês vão ver, veio com a mesma sinalização de direitos autorais, quando na verdade eu não estava falando nem do Josimar de Oliveira, está lá citado como se fosse direitos autorais do Josimar de Oliveira. Esse vídeo, na verdade, esse último aí, eu estava falando sobre uma... uma sinalização em massa que está acontecendo em outros sites. Não tinha nada a ver com o Intec e nem com o Josimar de Oliveira. Agora, dá uma olhadinha no que você vai ver aí na frente, você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver o joguinho que está acontecendo por trás dos ateus aí, escondido dos ateus. Dá uma olhadinha aí. Bom, olha aí, vocês vão ver agora uma sequência de vários prints que foram pegos lá. Tudo denunciem e sinalizem. Em cima dos vídeos, vocês vão ver a foto dos bitolados do lado esquerdo, né? É, fotinhos. Os vídeos que aparecem são os vídeos que estão sendo indicados para serem sinalizados no YouTube, né? E em cima do vídeo, você percebe aí que o pessoal está escrevendo lá. Sinalizem esse, denunciem esse. E esse é o joguinho limpo que os religiosos fazem contra os ateus aqui no YouTube. Eles estão marcando os encontros deles lá no Facebook, porque aqui eles não aguentam, né? Enfrentar cara a cara e na realidade. Então, eles têm que se unir no Facebook, combinar para ir em massa, vem sinalizar o vídeo dos ateus. E não tem só vídeo de ateus não, viu? Tem até vídeos científicos, cara. Tem vídeos católicos, vídeos católicos que estão sendo excluídos por essa raça de bitolados aí, e de evangélicos, né? E tem mais. Se você tenta entrar nesse grupo ali no Facebook, você é expulso de lá. Então, eles sabem muito bem que as pessoas que estão ali já são as pessoas certas. Não tem mais que aquilo. E nem menos que aquilo lá. É tipo um determinado grupo que se conhece. Por exemplo, eles são em 10. Então, a hora que completou os 10 lá, se entrar mais um, não é deles. Então, não adianta você querer entrar para esse grupo. A não ser que você seja indicado por um deles, entre eles lá. Olha, vai vir o fulano com o sobrenome tal, sobrenome tal aqui. Pode aceitar ele. Aí sim. Entendeu? Então, esse é o joguinho de religiosos fanáticos, bitolados e medrosos, né, cara? Porque tem que ser medroso. Um cara que não tem saco, tá? Que não tem a coragem de vir enfrentar as verdades que os ateus jogam aqui no YouTube na cara deles, tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que ficar se unindo para sinalizar um vídeo. Isso é uma covardice só, né, cara? Isso é uma covardice. E ainda tem aqueles evangélicos bitolados e conhecidos aqui do YouTube que juram de pé juntos que não sinalizam vídeo de ninguém. Tá aí, ó. Tá aí, para todo mundo ver. Os defensores da igreja. Esse é o... É a... A famosa comunidade do Facebook. Defensores da igreja. Vocês podem tentar entrar lá, vocês não vão conseguir também. Então, tá aí. Fiquem vendo aí por detalhes, olha lá, sinalizar, sinalizem, denunciem. Tá aí, ó. Esse é o joguinho religioso contra os ateus. E o YouTube ainda fica ajudando a derrubar os ateus ainda, né? Grande. Até mais, gente. E até mais. Tá aí, ó. E aí... Obrigado.